Tom Maior, começando agora nessa terça-feira, mais um dia em Tom Maior, nossa programação feita especialmente para você que nos acompanha assistindo da sua casa pela televisão, canal Sagres, canal 26 da TV Sagres, você fiel ouvinte da Rádio Sagres 730 e internauta que nos acompanha pela live do Facebook da Rádio Sagres, você pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, só entrar lá no perfil da Rádio Sagres 730 e você já vai ver que a gente já está aparecendo lá, deixa um recadinho para nós no chat, manda um oi, uma boa tarde que a gente vai ler aqui ao vivo a sua mensagem, a sua participação. Você também pode comunicar conosco pelo número de WhatsApp, o contato do Tom Maior, que é 62 32 16 07 26, está aparecendo aí na sua tela, você pode nos mandar uma mensagem, como sempre fazer parte da nossa programação, que é o mais importante, que você faça parte também aqui do Tom Maior, nos mande uma informação, uma foto, um vídeo, o que você tem achado da nossa programação. Espero que você continue aqui conosco, uma programação feita com muito carinho e muita dedicação para você que nos assiste e que nos acompanha. Hoje, no nosso programa, está cheio de convidados, a gente tem nossa querida amiga Lívia Bailão, professor Alexandre Ferreira também está aqui conosco. A gente vai começar, na verdade, mostrando aí, você já está vendo a Lívia e o professor Alexandre e estamos ali costurando uma conexão com a professora Valéria, que também vai participar aqui conosco. como você já sabe, Lívia e professor Alexandre, as lives, as conexões, os ao-vivos aí, transformam qualquer programação, não é não Lívia? Oi Lívia! Professor Alexandre, uma alegria tê-lo conosco no Tom Maior. Boa tarde também aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas que nos assistem em mais uma tarde de programação leve, positiva, natativa, de criar um ambiente fraterno, cheio de positividade no momento que nós estamos passando. Bem-vinda a professora Valéria, que logo, logo se juntará a nós. Logo, logo ela está aqui conosco. Enquanto isso, o professor Alexandre, que você já está vendo aí na sua tela, ele é professor da Universidade Federal de Goiás, do curso de Licenciatura em Dança, mestre em Biologia Celular e doutor em Técnicas e Processos de Formação para Artistas da Sena, ambos pela Unicamp. E também coordenador do Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Artes da Sena, da UFG. Oi, professor Alexandre! Acho que a gente não pegou o seu áudio, vamos ver se a gente consegue te ouvir. Aí, agora sim! Boa tarde, Ana, boa tarde, Nívia, boa tarde, Valéria. Está tudo certo agora? A gente está te ouvindo um pouquinho baixo, mas estamos te ouvindo. É, deixa eu aumentar aqui, se esse médico melhorou. Tá bom. Quando você aproxima-se o microfone, fica jóia. Melhor, né? Então, vou segurar. Gente, é um prazer estar com vocês. Está dando um delay aqui, mas a gente vai acompanhar. Eu fiquei muito feliz agora com a fala da Lívia, porque a fala da Lívia vem de encontro ao pensamento de pesquisa. Então, eu acho que a gente está num ambiente realmente fraterno e amigável. Obrigado pelo convite. Bacana. Obrigada, professor Alexandre. Bom, professor Alexandre Ferreira, juntamente com a professora Valéria Figueiro e a professora Natácia Garcia, compõe a coordenação do Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Artes da Sena da Universidade Federal de Goiás. Por isso que eles estão aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Alexandre para ele falar um pouquinho sobre o laboratório. O que é esse laboratório? Como que surgiu, o porquê da experiência de se fazer um laboratório de pesquisa em Artes da Sena interdisciplinar? Vou deixar ele explicar melhor para a gente poder se familiarizar aí com o assunto. Tem uma cortadinha do áudio da pergunta da Ana, mas eu vou respondendo, falando e vocês vão me atualizando. Se tiver muito forte, o laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Artes da Sena, ele se materializa em 2019, no ano passado. Apesar de a gente estar, eu estou há 10 anos na Universidade Federal, a Valéria há mais tempo. Apesar de a gente estar há um tempo aí, mais ou menos uma década dentro da Universidade, o laboratório se materializa no ano passado. Então, ele é reconhecido pelos órgãos de pesquisa nacionais, como CNPQ, CAPS. A gente institucionaliza ele dentro da UFG e aí ele toma cor. Por que é importante a gente ter um lugar laboratorial dentro da Universidade? Porque você cria uma entidade, né? Você não só cria uma entidade, como também você cria um espaço de pesquisa e visão artística e de ciência dentro da universidade. Assim, os alunos estudam... A gente perdeu a conexão com o professor Alexandre. Vamos ver se retorna rapidinho. Acho que a gente perdeu, né, Rodrigo, a conexão com ele? Apagou? Não sei se... Tá, a gente está... Então, estamos na calívia aqui. Oi, Alexandre. Deixa eu ver, voltou? Voltou. Voltou, voltou. Você não soube? Então, continuar. Então, os alunos, eles começam a se identificar com esses espaços. E a universidade, hoje, ele é um lugar de acontecimento da arte. Da risa, da arte enquanto aproximação da ciência. Por isso, o laboratório torna-se tão importante em todos os outros momentos da universidade. Não só nisso. Carol, na hora que eu puder... Quando eu puder perguntar, você me fala. A vontade, Liv. A gente vai conseguir o... Isso, vou perguntando, porque aí a gente vai... Eu já estou aqui com um monte de questões interessantes. Professor Alexandre, você algum dia... A gente, assim, imagina a arte como algo que requer a presença, que requer o contato entre o público, né? Algo que seja mais, assim, de energia, de pele. Não só... Não digo só a dança, mas a arte de uma forma geral. E agora, você vê novos rumos aí para a pesquisa em relação à arte, considerando todo o ambiente virtual que está tomando as nossas vidas? Porque essa era uma tendência, mas agora a gente não vive no mundo sem esse trato que nós estamos tendo aqui. Agora que é a forma da gente conseguir se relacionar, interagir, né? Como a pesquisa que vocês fazem nesse laboratório interdisciplinar de arte, né? Vai incorporar, então, agora esse mecanismo? Agora vai se produzir ciência em relação a isso? Uma arte conectada, uma arte virtual? Como que isso está formando o universo artístico do ponto de vista científico? Bom, essa nova demanda... Tá, entendi, Lívia. Eu acho assim, o mundo mudou não só em nível artístico, mas em nível humano. Então, a educação tem que mudar, a saúde tem que mudar, as questões sociais, políticas, todos nós temos que mudar. Dentro desse contexto que hoje a virtualização está como um lugar de realidade, é muito engraçado, né? Porque você tem... é quase que antagônio, paradoxo. Você tem a virtualização que se torna, né? Dentro das artes da cena, as gípras produzidas nesse lugar, como, por exemplo, os vídeos. Há performances que usam o artigo para ser produzida, para ser agir, mas a gente nunca tinha tido um ponto onde nós temos que firmar. E eu acho que esse tronco, ele é um tronco que a gente tem que se firmar em artística, educação social, política, econômica. E, diante desse fato, a gente passa a olhar para a arte dentro da universidade com um olhar mais internet. A gente amplia o nosso olhar, inclusive, para esses mecanismos que, por exemplo, eu e a professora Valéria, a gente tinha esse trato com a arte muito nesse lugar que você falou, Lívia, né? Do espaço do palco, da interação de pele, da interação pessoal. E hoje a gente teve que rever os nossos conceitos e os nossos lugares e abrir espaço para algo que já existia, mas que tomou conca do nosso, que está entrando no nosso lugar hoje. Então, nós temos, por exemplo, um aluno agora que enviou um trabalho de pesquisa para um congresso em dança, um dos principais congressos em dança do país, que é a UAN, da Associação de Pesquisadores em Dança, que ele produz uma obra artística de vídeo chamada Toso, que significa pedaço em espanhol, e ele faz uma análise desse objeto artístico, videográfico, audiovisual, com o momento que a gente está vivendo aí. E aí, então, a pesquisa, não é que ela está se reinventando, ela sempre se reinventa, mas agora a gente está sendo obrigado a reconhecer esse lugar como algo que a gente tem que estar nele. Porque senão a arte não pode, pode não acontecer, a educação pode não acontecer. E você imagina, um curso de dança onde a gente tem o toque, tem as aulas práticas, como que nós vamos fazer? Então, nós vamos ter que nos ater a esses lugares. Professora Alexandre, professora Lívia, acho que a gente já tem uma conexão com a professora Valéria, Olá, professora Valéria, que bom vê-la, seja muito bem-vinda. Como vai? Muito obrigada, viu? Mas eu estou escutando todos, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada, professora Valéria, é professora também da Universidade Federal de Goiás, do curso de licenciatura em dança, mestre em arte, doutora em educação, também pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e é também coordenadora do laboratório, que a gente já começou a bater um papo aqui. Professora Valéria, eu vou passar então a palavra para você falar um pouquinho da sua experiência como coordenadora, como professora no laboratório de pesquisa, no LAPIAC, e a gente poder continuar o nosso bate-papo. Certo, recentemente nós escrevemos um texto, o Alexandre escreveu um texto que eu acho que é muito apropriado. A nossa vivência na universidade se faz muito por encontros, encontros muitas vezes muito especiais. O LAPIAC tem sido para a gente esse lugar de encontro muito especial, não só a minha relação com Alexandre, com a professora Natácia Garcia, com a professora Adriana Bittar, com a professora Tassiana Staciarini, mas principalmente também com os alunos. A gente consegue, no LAPIAC, juntar professores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e todos os outros jovens artistas que queiram participar. Então, essa troca, ela é muito dialógica, ela é muito importante, ela é muito plural. Ela faz a gente renascer, digamos assim, nos reconhecer sempre, reaprender, ressignificar a nossa função de estar na universidade, eu acho que como professora, como pesquisadora, como artista. Então, quem trabalha com arte, eu acho que tem esse encantamento e essa possibilidade de poder dialogar aí nesses vários ambientes, do artista, pesquisador, docente, enfim, esse é um lugar muito potente para a gente. A universidade hoje é um espaço de muito diálogo para a produção artística brasileira. Professora Valéria, professora Alexandre, se eu puder continuar um pouquinho com essa referência que, inclusive, a professora Valéria acabou de falar, desse artista pesquisador, essa ideia, a grosso modo dizendo, de um artista que faz ciência também, é tão discutida, não é mesmo? Fica estranho das pessoas conceberem que arte também pode ser ciência. Inclusive, o laboratório LAPIAC está trazendo aí esse momento tão importante de não só trazer a ciência para a arte, mas como também essa interdisciplinaridade, essa comunicação entre os campos. Eu queria que você, professora Valéria, e depois o professor Alexandre também, pudesse falar um pouquinho desse momento da arte, principalmente no que diz respeito à ciência, o que a gente vem passando, a questão da ciência tão, hoje em dia, num campo de desconfiança, num campo de desmerecimento, de demérito. Seria bom a gente trazer um pouquinho esse assunto para hoje? Vou iniciar, então, um pouquinho. Eu acho que a gente vive tempos difíceis, não tenha dúvida. Eu acho que, minimamente, principalmente em se tratando de nós, que somos artistas e que somos pesquisadores, que estamos na universidade. A gente tem sido duplamente, digamos assim, atacado, se não for mais. Então, eu acredito muito nessa relação da ciência e da arte. Essa é uma relação extremamente frutífica, dialógica. Ela é uma relação extremamente produtiva, tanto para a arte quanto para a ciência. Cada um, claro, tem a sua construção de conhecimentos, mas a possibilidade desse diálogo é imensa. E isso há muitos anos, não é? Então, eu acho que o LAPIAC, a gente acaba assumindo, de fato, esse lugar que a gente gosta muito, de ser um laboratório interartístico, interdisciplinar. Então, a gente quer tirar as amarras, digamos assim, que estão ali também presentes nos saberes, nas hierarquias, nas disputas de poder e tentar transitar de maneira mais fluida, de maneira mais construtiva, sem se colocar em lugar de estar acima do saber do outro. Então, eu acho que o LAPIAC tem uma proposta de uma construção de conhecimento, por isso que a gente se identifica muito com arte e educação também. Porque a gente tem, sim, um compromisso de pensar o mundo, de pensar na possibilidade de se relacionar com o conhecimento transformador, um conhecimento que traga, sim, justiça, que possa discutir violência, que possa discutir as questões atuais, as questões políticas, enfim. Mas, sem ser de maneira autoritária, sem ser de maneira opressora. Muito pelo contrário, o LAPIAC quer, usando a palavra, o LAPIAC quer empoderar, criar espaço, abrir as brechas, abrir caminhos para todos aqueles alunos, inclusive, que se sentem excluídos, digamos assim, dos espaços da universidade. Não tenho dúvida que a própria universidade também pode excluir. Também pode ser muito autoritária, também pode ser muito cruel. A gente tem muito cuidado, assim, com os nossos alunos. Se o professor Alexandre quiser complementar, o professor fica à vontade. Ah, eu quero falar uma coisinha. Eu fiquei, na verdade, morrendo de medo. Falei, ah, gente, não suja esta pergunta. Mas a Ana fez esta pergunta. Porque eu acho que é inevitável. Onde as principais bases da construção de uma sociedade estão quase que ruindo, né? Uma delas é a educação, enquanto instituição, enquanto lugar, e enquanto ministério, e enquanto etc., etc. Outra delas que eu acho importante também, nesse meio, é a arte. A arte é, sim, um lugar de reconhecimento da sociedade, de exclusão, de inserção. A arte traz um panorama de reflexo de uma sociedade e de sua organização. Então, ela é um espaço de pensamento, de criticidade e de opinião. Dentro desse fato, a arte e a ciência, eu acho que a gente tem que evoluir em algumas coisas. A gente já sabe que a arte tem o seu mundo e as suas regras. A ciência também tem o seu mundo e as suas regras. No entanto, vivemos a física quântica, que acaba de falar, que vivemos em realidades super tostas e paralelas. Portanto, a arte e a ciência se tangenciam e se comunicam a todo mundo. Então, apesar das nossas diferenças, nós temos pontos que nos conectam. E é a partir desses pontos comuns que toda diversidade existente no mundo vai se encontrar. Porque o mundo é diverso por si só, não tem como, né? Então, o LAPIAC, ele é esse lugar de diversidade. E a gente bate, palha e bate o pé firme nesse contexto. Nesse contexto, nós somos um lugar de diversidade. E é à toa que eu falo para os meninos. Gente, nós não somos pesquisadores acadêmicos. Nós somos pesquisadores de vida. Porque há muito tempo, antes de vocês entrarem no LAPIAC, que vocês já vieram com bagagem. Vocês passam pelo LAPIAC, deixam as suas histórias e continuam com as suas bagagens. Então, nós não pesquisamos academicamente. Nós pesquisamos a vida, né? Portanto, a arte, a educação e a universidade nunca terão fim. Porque elas deixam de ser as instituições chatas que elas são. E passam a ser um contexto democrático, né? Acho que é isso. Perfeito. Vivi, você quer complementar? Nosso tempo está chegando no fim, mas eu vou deixar, se você quiser, trazer uma perguntinha rápida. Uma dúvida que me ocorreu aqui, se faz parte da pesquisa, nessa seara da arte, a questão da saúde. Nós temos aí a arte, terapia, saúde como veículo de cura, né? Um veículo terapêutico de autoconhecimento, de cura propriamente, de uma série de questões, né? Psicosomáticas e, enfim, faz parte da pesquisa de vocês, né? Lá, do trabalho da UFG nessa seara. E como que isso viria, nesse momento, nos auxiliar com toda essa questão pandêmica, viral, que a gente está passando, né? Enfim, todo o nosso contexto. Posso falar, Valerinha, um pouquinho? Quer falar? Pode. Eu acho assim, Lívia, todas as áreas se tangenciam, portanto, tanta saúde não fica de fora. A saúde, ela é um pilar de existência do ser humano enquanto ser equilibrado na Terra. E eu acho que está faltando saúde demais para a gente, por isso que estamos tão desconectados e desequilibrados nesse momento. E a arte, ela vem nesse lugar. A gente tem os projetos de extensão, por exemplo, como alongamento e relaxamento, né? Onde a gente está produzindo lives, onde nós temos um grupo de pessoas que são pessoas da terceira idade matriculada, mas também temos jovens matriculados, ou seja, é muito diverso. E as pessoas procuram a arte também para obter qualidade de vida. Portanto, a arte também está andando de mão dada com a saúde. E nesse momento de isolamento social, onde já diz o budismo, o pior inimigo somos nós mesmos, por isso que está muito difícil, porque você tem que olhar para você mesmo nesse contexto de isolamento, tem que lidar com você 24 horas. Eu acho que esses caminhos virtuais são caminhos de escape. Então, essas lives, essas aulas produzidas, gravadas, esses contextos dessas entrevistas, né? Que invadem o seu computador, a sua casa, a sua sala. Eu acho que isso é uma forma da gente ter uma válvula de escape e falar, cara, ainda somos humanos, ó, estamos aqui. Só para finalizar, assim, o LAPIAC tem uma relação muito importante. Nós temos uma rede, que se chama Rede de Medicina e Ciência da Dança, que foi criada há cinco anos, são 15 anos de rede. É uma rede que nós, em Goiás, temos com várias instituições muito importantes da Inglaterra. Rede Brasil Inglaterra de Medicina e Ciência da Dança. Ela é coordenada pelo professor Adriano Bittari, por mim, mas envolve várias instituições, né? Como o Instituto Laban Center da Inglaterra e várias outras instituições. São 15 instituições da Inglaterra, mais de 15 instituições brasileiras. A gente está lançando um livro que vai sair agora quentinho, em agosto. Ele vai ser bilíngue em português. É o primeiro livro da Rede de Medicina e Ciência da Dança. Ele vem com um conjunto enorme, incluindo a própria história, né? De como que a arte da dança se encontra no Brasil com a área da saúde, né? E quantos conhecimentos importantes a gente vem produzindo. Então, eu acho que essa é uma área bastante importante. Eu mesmo sou professora, né? De uma área que é muito potente, né? Hoje em dia, que é a área de educação somática. Então, essa é uma área bastante importante para a dança, né? Para a arte, em geral, né? Para o teatro, para as artes da cena. Eu acho que tem uma preocupação extremamente importante, né? Com a qualidade de vida, mas com a própria produção artística também, né? A qualidade de vida dos bailarinos, dos atores, atores circenses. Enfim, a gente tem uma grande produção hoje importante. Bom, vocês viram aí, né, Lívia, o pessoal de casa, os internautas, os ouvintes, a qualidade, a competência, o nível desses dois professores aí que nos acompanharam com, infelizmente, nesse espaço curto, a gente sabe que poderia ficar aqui, mas não tem pão, né, Lívia? Podendo bater um papo com eles dois. Quero agradecer. Com certeza, muito rico, muito rico, vocês estão de parabéns. É um orgulho para Goiás, para a Universidade Federal de Goiás, ter docentes, pesquisadores, com tanto conteúdo, um orgulho para nós. Quero agradecer, professora Valéria, obrigada por estar aqui conosco. Quero muito agradecer o convite, agradecer aos internautas, o pessoal que nos assistiu, e até a próxima, né? Obrigada, professora Alexandre, também. Imagina, eu fico muito agradecida, eu acho, Lívia, que assim, só para a Universidade, para Goiás, mas é um orgulho para todos nós fazermos parte também da Universidade, do Estado, né? E assim, e o LAPIAC tem novidades aí, acompanha a gente no Instagram por enquanto, mas a gente está vindo com um site aí organizadíssimo. Então, muito obrigado, foi um prazer realmente estar com vocês. Vai aparecer o endereço aí do Instagram, para você aí de casa, é arroba lape.ac, olha lá, apareceu o Instagram. Esse é o Instagram, você consegue acompanhar, daqui a pouquinho tem novidade para você ver no site. Queria mandar um beijo também para a professora Natácia Garcia, que é coordenadora, minha orientadora do coração, nossa amiga, né? Professora Valéria, professora Alexandre também. Logo mais ela vai estar aqui participando também conosco. Muito obrigada. Bom, a gente vai então para o intervalo. Obrigada, gente. E volta daqui a pouco com mais conteúdo, mais informação. Até já. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em três níveis, federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas três esferas. Em 2020, serão preenchidas vagas do governo municipal, ou seja, prefeito e vereadores. É muito importante saber como funciona a administração da sua cidade. As responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fica a dica. O governo municipal é o principal responsável pelo cuidado com a sua cidade. Você pode exigir do prefeito projetos de melhoria do saneamento básico, da limpeza urbana, da iluminação pública, do asfaltamento de vias, do calçamento de ruas, da implantação de ciclovias e do transporte público urbano. Bem como as melhorias em acessibilidade para pessoas com deficiência. Tudo isso contribui para que todos possam se mover melhor pela cidade. Isso é mobilidade urbana. O governo municipal também deve incentivar a cena cultural da sua cidade. Tanto as manifestações artísticas tradicionais, como as formas contemporâneas, mais modernas. Viu como a escolha dos cargos municipais pode afetar diretamente a sua vida? Analise, informe-se antes de escolher. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior De volta em Tom Maior, para você aí que nos assiste, vemos um primeiro bloco maravilhoso com dois grandes professores do laboratório LAPIAC da Universidade Federal de Goiás. E vamos dar continuidade aqui a nossa programação agora com Lívia, Bailão e Petras nos acompanhando. Oi, Petras. Oi, Carol. Tudo bem? Lívia, como vão vocês? Boa terça-feira a todos nós, né? Já passou a metade, mais da metade, mas vamos lá. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Vamos seguir com a nossa programação em Tom Maior. A gente agora vai assistir. Quero convidar você também, Lívia, Petras e pessoal aí de casa que nos ouve, para assistir uma reportagem da Carolina Lamonier, da Rede Minas. Ela vai falar sobre como a pandemia mudou os relacionamentos. Vamos conferir. Eles colocaram um trecho de uma música que diz assim, Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Criatividade é a palavra que embala os relacionamentos durante a quarentena. Imagina receber uma serenata virtual do mozão. Sem jantar em restaurante ou cinema, pode ser uma boa alternativa. Nesse tempo de isolamento, a gente teve que pensar em alternativas para continuar oferecendo música às pessoas, só que sem risco. E aí a gente ficou desenvolvendo ideias e pensou em uma videochamada. Só que essa videochamada teria que ter um caráter de presente, para que ela fosse algo que as pessoas quisessem contratar. Então a gente pensou, pensou e deu o nome de serenata. E tem sido um sucesso. Quilômetros de estrada separavam Eugênia do namorado. Para não passarem a quarentena longe um do outro, eles resolveram morar juntos. Desde o início da pandemia, eu vim para cá, para a cidade dele, que é São Sebastião do Oeste. Eu moro em Ribeirão das Neves, dá mais ou menos uns 200 quilômetros de distância. E aí, antes dessa pandemia, a gente se via a cada 15 dias. Eu sempre vim para cá durante as férias, para a casa dele. Ficava aqui durante o período de férias. Mas agora, no início da pandemia, a gente resolveu por bem eu vim para cá. Já que lá eu moro sozinha, né? E eu ficava bem complicada, ficava sozinha todo esse tempo, sem poder vir de ônibus, né? Que muitas vezes era como eu vim. E se o relacionamento de quem vive perto precisou ser reinventado durante a quarentena, imagine para quem está solteiro. Por isso, um grupo de amigos usou uma plataforma para continuar com as festas. Nessa plataforma, eles escolhem a roupa que vão usar durante o evento, o personagem, e depois é só interagir. E tudo isso para facilitar a paquera. A web Kimi nada mais é do que a versão online da nossa querida Kimi, que era uma festa que a gente realizava toda quinta-feira, naquela quinta e treja, né? Uma confraternização que a gente fazia após as aulas. E ela surgiu logo quando começou a quarentena. Essa necessidade de comunicação, ela não está muito ligada ao canal em si. Então, mesmo num ambiente real como esse que a gente acabou realizando na Ubi Kimi, é um ambiente que as pessoas podem se comunicar, fazer interações e até mesmo acabar arranjando casal ou namorando. Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Sobre as mudanças no relacionamento na pandemia. A gente viu aí, né, Lívia, Petras, teve gente que não morava junto, resolveu se juntar, e aí iam reformular essa nova relação, essa nova maneira de se conviver. A gente teve quarta-feira, né, Lívia, a Letícia Lima, aqui, psicanalista, falando sobre o amor na pandemia. A gente, inclusive, tratou um pouquinho desse assunto, né? Exatamente, Carol Petras. E aqui cabe uma coisa que o professor Alexandre falou no primeiro bloco, que é sobre a virtualização se tornou real, né? Se antes já era uma tendência, né, já se usava muito, agora então, até os casais já oficialmente, que já estão juntos, não estão buscando um companheiro, estão usando dos meios virtuais e tecnológicos. Assim, né, esse nosso estilo de vida atual está trazendo muitas coisas boas e desafiadoras. Então, te está aproximando pessoas, aproximando casais, mas também está colaborando aí para aqueles que já não estavam muito bem romperem, né? E é isso, é os desafios. O que é bom fica ótimo, o que é ruim fica pior, e a gente tem que lidar com tudo isso. Não é não, Petras? Porra, se não é, eu vou ser um pouco saudosista aqui, se vocês me permitem. Poucas pessoas, pessoas que me conhecem há muito tempo, sabem o que eu vou falar, mas vou contar um segredo para vocês duas aqui. Eu fazia serenata, gente, assim, há alguns anos atrás. Romântico, né? Romântico, Lívia. Eu estudava tocar violão, eu não sei se eu dou conta. Eu acho que é igual andar de bicicleta, eu acho que a gente nunca esquece, né? Me deu uma saudade agora, acho que eu vou ali trocar as cordas do violão e começar a treinar de novo, sabe, gente? Na época da igreja, eu participava de um grupo de jovens que se chamava Junça, né? Juventude Nossa Senhora da Assunção. E a gente sempre, em Dia das Mães, por exemplo, a gente sempre fazia serenatas. Ia para as janelas aqui, aqui da região norte de Goiânia, né? Num bairro que se chama Itatiaia, aqui na Grande Goiânia, a gente sempre ia para as janelas das mães e tocava uma música ali no aniversário delas, né? Fiz muito isso, é, ao lado de grandes colegas, né? Desse grupo. E para algumas pretendentes também na época, né? Eu vou confessar para vocês aqui. Mas eu confesso, me deu a saudade. Olha o novo normal, gente, voltando lá atrás, não é mesmo? É, virtualizando aí as serenatas, colocando o pessoal lá na tela para receber uma... Inclusive, personalizado, né? Eles chamaram outras pessoas que são cantores e que cantam, trazendo as frases lá. O pessoal vai se reinventando de alguma maneira. Inclusive, os serviços de serenatas, será que pode dizer assim, né, Lívia, né, Petras? É claro que eu não tinha esse nível de profissionalização, né? Era mais uma coisa mais simples, né? Mas, Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa, se a Carol me permite. Por que você não fez aula de dança lá no FG? Não tinha na época que eu entrei para a universidade. Não, não tinha. Tinha só na Bahia e eu acho que em Minas, em Uberlândia, não me lembro. Mas eu queria ser bailarina. Olha só. Ainda há tempo aí. Ainda há tempo, exatamente. É, né, assim, né? Nem tanto. A bailarina é titia, né? É o tia bailarina, que é o meu outro técnico no Instagram. Não sei muito, viu, Lívia? Tá certo, Petras. A uma mistura. Exatamente. Petras, vou passar para você, então, chamar aí as notícias de hoje. O que você veio nos contar? Ah, vamos lá, Carol. Olha só. Notícia para a Lívia, que ela gosta quando fala de remédio, quando fala de... Corados. Dessas coisas, né? De vacina. Olha só essa notícia, gente. Pesquisadores britânicos anunciaram dados preliminares de um estudo que identifica um medicamento barato, e amplamente disponível, que pode ajudar na recuperação de pacientes gravemente doentes com o coronavírus. Trata-se de um tipo específico de corticoide. É muito comum. Eu não sei se conhece, todo mundo conhece, mas eu não vou falar aqui, porque está sendo estudado ainda. Daí a gente viu o que aconteceu com a cloroquina, né? E é para evitar a correria aí que as pessoas vão aí na farmácia e comprem. Mas é um tipo de corticoide muito comum mesmo. Segundo o professor de medicina de epidemiologia do Departamento de Saúde da População da Universidade de Oxford. Oxford, novamente, né? Em um dos líderes do estudo, Martin Landry, os resultados preliminares mostram que o remédio reduz o risco de morte em pacientes com complicações respiratórias graves. Segundo ele, é fantástico que o primeiro tratamento que reduz a mortalidade esteja disponível em todo o mundo. Como eu falei agora há pouco, é um medicamento muito comum que todos nós conhecemos, né? O estudo foi feito com mais de 2 mil pacientes que receberam o medicamento e foram comparados a 3 mil, a 4 mil e 300 que receberam os cuidados de praxe, sem esse remédio, né? Para os pacientes que estão em aparelhos respiradores, o risco de morte cai de 40 para 28%. Entre os que recebem oxigênio, a chance de morrer se reduziu de 25 para 20%. Já para pacientes mais leves, não houve constatação de melhora. Ou seja, só para aqueles pacientes mais graves, que é o mais importante, né, gente? Porque esse remédio teve eficácia comprovada. Os pesquisadores estimam, olha só, se a droga tivesse sido administrada a pacientes com Covid no Reino Unido, desde o início da pandemia, até 5 mil vidas poderiam ter sido salvas, gente. Vocês veem, e é um remédio muito simples, né? Daqui a pouquinho a gente descobre. Olha a importância desse estudo também que eu vou apresentar para vocês, né? De acordo com o novo estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, o uso de máscara é capaz de conferir mais proteção do que apenas o distanciamento social ou a higienização das mãos. Os pesquisadores basearam essa conclusão na análise do surto de coronavírus do navio de guerra americano USA Theodore Russell. A marinha americana informou que de uma tripulação de cerca de quase 5 mil banheiros, cerca de 1.200 deram positivo para o coronavírus. E 382 participaram do estudo. Os resultados mostraram que apenas 55,8% das pessoas que usavam máscara regularmente pegaram a doença, em comparação com 80% daqueles que não usavam, ou seja, uma redução de 25%. Mas calma lá, viu gente? Isso não quer dizer que você deve apenas usar máscara e esquecer das outras medidas e sim adotar todas elas. O estudo concluiu que aqueles que relataram tomar medidas preventinas, juntamente com a máscara, tiveram a taxa de infecção menor ainda, viu? Então, fica essa dica. A gente fala muito da máscara aqui. Se não puder ficar em casa, use máscara. Gente, agora uma notícia para calentar o coração da gente, mais um. Olha que coisa legal. O músico Roberto Célio Pereira da Silva, sabe quem tem esse, gente? É o Chechel, né? Aquele cantor famoso aqui do estado de Goiás, todos nós conhecemos, né? Criou o projeto Adote a Arte, com o objetivo de ajudar artistas e profissionais da área da cultura que vivem sob algum tipo de dificuldade aqui em Goiânia e na região metropolitana devido à pandemia do novo coronavírus. Chechel se juntou a um pequeno grupo de amigos do meio artísticos e montaram a campanha. Vamos conferir agora. Ele agradece a ajuda que recebeu até o momento, mas pede que as pessoas continuem a ajudar. Diga lá, Chechel. Pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para dar uma satisfação sobre a nossa campanha Adote a Arte. Semana passada, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu atender a diversos, diversos artistas carentes, com cestas básicas, produto de higiene, de limpeza, com achocolatados, cobertas, roupas usadas em bom estado, principalmente roupas infantis, lençóis, viróis, etc. A gente continua com a nossa campanha. Quem tiver afim de ajudar, continuamos lá, atendendo na PCF T1-48, setor Bueno, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Vamos ajudar a nossa campanha Adote a Arte aí, pessoal. Tamo firme. Beijo. Valeu. Paz e bem. Carol e Lívia, nossos telespectadores, internautas, os interessados em colaborar com a iniciativa podem entrar em contato com o músico pelo telefone 62-9972-0823. Vou repetir, 62-9972-0823. Ou pode ir diretamente no clube da Caixa Econômica Federal, que, como ele disse, fica situado ali na Avenida T1 com a Avenida T4, no setor Bueno, aqui em Goiânia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Carol? Bacana. Quem puder colaborar, fica aí a dica que o Petras nos trouxe, que o Chachéu fez essa campanha aí, Adote a Arte. Bom, deixa eu agradecer, Lívia. Obrigada por mais um dia aqui firme conosco. Petras também. Muito obrigada. Tchau, Carol. Tchau, Lívia. Tchau, tchau. Até a próxima. E a gente vai chamar o nosso intervalo e volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Realização. Foi através do ambiente de trabalho que eu estava inserida, que me abriu um horizonte para a escolha do meu curso de graduação. Enfim, passar pela Fundação Procerrado foi muito importante para mim, porque mudou a minha vida. A Fundação Procerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Procerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Em 97, com 17 anos, sofri um acidente que resultou em uma tetraparesia. Em 2000, iniciei a faculdade de Direito. Em 2002, comecei a fazer estágio em uma instituição para deficientes físicos. Em 2005, ao me formar, fui convidado por essa instituição para fazer parte do corpo jurídico. Meu nome é André Jonas de Campos, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Tom Maior. Tom Maior. Em Tom Maior de volta e agora tem o meu amigo Vinícius Tôndolo no estúdio aqui comigo. Oi, Tôndolo. Olá, Carol, tudo bom com você? Um abraço para os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, essa galera que cada vez mais vai apaixonando pela programação da SAGS. Em Tom Maior, sempre. Em Tom Maior, sempre. Charlie também nos acompanha online. Oi, Charlie. Oi, Carol. Oi, Tôndolo. Um abraço em Tom Maior para todo mundo ligado, então, nas nossas plataformas. Hoje o meu tênis, ó, combinando com a camisa do Charlie, para quem não está acompanhando. Nada é por acaso, né, Tom? Nada é por acaso. Combinando com o estúdio, a cor, sistema SAGS, né? Tudo muito bem pensado. Oi, é verdade, eu estou combinando mesmo, a camisa vinho, o tênis amarelo piqui com a camisa vermelho cerrado. Pronto. Pronto. Tá feito. Tô. Só falta eu pegar a minha máscara ali, que tem os barquinhos e tudo, aí vira SAGS mesmo. Charlie, meu amigo, o que você nos conta hoje? Tôndolo é o nosso Paulo Roberto Falcão, né? Falcão que era um grande jogador da seleção brasileira, do Internacional do Tôndolo, né? E ele foi o rei de Roma e ele era impecável nas suas vestimentas. Se não fosse o coronavírus, eu seria o rei de Roma. Exatamente. Eu estaria brilhando lá em Roma. Carol, o futebol tá ensaiando o retorno aqui no futebol brasileiro, lá na Alemanha já voltou, na Espanha já voltou, na Itália também, vai voltar amanhã na Inglaterra, mas sem a presença de torcedores. Mas tem um país que o esporte tá voltando e com a presença de torcedores. E que presença? Olha só as imagens, o que vem lá da Nova Zelândia é a volta do rugby, né? O esporte mais tradicional lá na Nova Zelândia. Lá tem o rugby, tem o cricket, são as febres nacionais. Olha o tanto de gente no estádio aí, no retorno da competição, que, como eu destaquei, tem muitos adeptos lá na Nova Zelândia. Mas por que o esporte tá voltando por lá com torcedores, se aqui não vai ter torcida, se na Europa não tem torcida? Existe um motivo. A Nova Zelândia venceu a disputa contra o coronavírus. Há cerca de três semanas, o país não registrou nenhum caso da Covid-19. O esporte voltou no final de semana com a torcida. Porém, ontem, Carol, um susto. O país registrou dois casos da Covid-19. Nada relacionado à volta do esporte e à presença dos torcedores nos estádios de rugby. Foram duas mulheres que vieram de Londres para a Nova Zelândia para o sepultamento do pai e aí elas testaram positiva, estão isoladas aí e o esporte tá voltando com segurança por lá. Vale lembrar que a Nova Zelândia, a gente já falou muito sobre isso aqui, tem cinco milhões de habitantes e apenas 22 casos fatais da Covid-19, sem dúvida nenhuma. Um número que há de se lamentar, as mortes, mas é um número super positivo em comparação a nossa realidade e a realidade de outros países que estão sofrendo aí com o coronavírus. A Nova Zelândia, aos poucos, vai voltando ao normal. Ô, Charles, tem cinco milhões de habitantes na Nova Zelândia? Sim, sim, sim. Você vê, Nova Zelândia é um pouco menor que o estado de Goiás e tem índices, o estado de Goiás que tem aí quase chegando a sete milhões, tem índices muito maiores de casos confirmados e de mortes. Serve o alerta. Sabe o que eu lembrei, Charles, na hora que você foi mostrando aí as imagens do rugby? Uma matéria recente que a própria Carol fez aqui no Tom Maior, trouxe aqui no Tom Maior, junto com o Petras, e eu também vi essa reportagem no Sagres Internacional, do nosso podcast aqui de política, que os países que eram liderados por mulheres apresentavam números melhores. Olha aí, ó. A Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia, fez um trabalho duro, muito rigoroso com as medidas sanitárias e está aí o resultado. Já tem estádio cheio, né, Charles? Já tem gente lá voltando, os esportistas podendo voltar a trabalhar, a jogar, a recuperarem o seu sustento, estádio cheio. Tomara que a gente olhe essas imagens aí e se conscientize de que precisa ficar em casa, precisamos retomar mesmo as medidas sanitárias para poder recuperar o nosso esporte, a nossa normalidade. O Charles... Apressar a volta, Carol, é um erro. Sim. Tudo a seu tempo. A Nova Zelândia fez isso. Precisou fechar, precisou segurar e agora é seguro voltar. E eles estão voltando. Se a gente libera de uma vez, se a gente imagina que, ó, vamos para a rua, vamos abrir shopping, vamos para restaurante, vamos para a noite, os números vão aumentar e aí teremos que fechar novamente. Sim, vai ficar esse constante de uns fazem isolamento, os outros não e os números de mortes e contaminados só aumentam, né? Bom, Charles, obrigada por ter trazido aí essa notícia boa lá para a Nova Zelândia. Tomara que logo, logo a gente traga notícias boas do esporte aqui para a gente, né, Tôndolo? Com certeza. Bom... Que em breve a gente possa viver esse momento que o Charles destacou agora há pouco, né? Para a gente possa viver, reviver esse novo normal aí de estádio cheio. Charles, Tôndolo, queria trazer aqui para vocês um exemplo de como a representatividade, ela é importante nos dias de hoje. Ela é fundamental, na verdade, né, para as minorias sociais. Por exemplo, para uma criança negra, ver uma mulher negra, profissional, bem-sucedida, é muito importante. E isso é representatividade, ela se enxergar que pode sim ter possibilidades, grandes possibilidades de seguir uma vida de reconhecimento profissional. Por exemplo, a marca de bonecas Barbie, pensando nisso, fez um lançamento revolucionário. Incluir bonecas com corpos e realidades diferentes e que nunca foram representadas. Olha que bacana o que a marca Barbie fez, essa linha inclusiva. Tem Barbie cadeirante, tem Barbie com vitíligo, tem Barbie careca, sem cabelo, tem a Barbie com a perna de prótese, né? A prótese ali na perna. Então, isso aí é, de alguma maneira, uma forma de fazer valer a representatividade. De que crianças cadeirantes, crianças com vitíligo, crianças que estão passando por um tratamento, por exemplo, do câncer, que perderam o cabelo, possam olhar e ver que tem boneca, sim, tem gente, sim, que tem como brincar com alguém, que seja a sua semelhança. Olha que bacana que você vai ver agora, dizendo, né? Isso tudo que eu acabei de falar, de representatividade, de como isso é importante. Você vai assistir como que foi a reação de uma criança ao receber, ganhar de presente, uma Barbie cadeirante. Olha isso, que lindo. Vamos ver se aparece o... Ih, ai... Sim, você o ama? Sim, ela é apenas como você. Sim, ela é. Sim. Você tem a sua Barbie? Sim. A mãe tá falando bem em inglês aí. Você ganhou sua Barbie, ela é igualzinha a você. E ela até leva um susto, né, Tondra? Ela abre o olhão, olha lá, ó. E aí, o rostinho dessa criança é de arrepiar. Acho que não existem palavras pra poder descrever. Quem tiver no rádio, vai lá na live e acompanha. Veja essa imagem. Olha o queixinho dela. É. Olha lá, Charles. A cara de espanto, de surpresa, quando ela percebe que existe uma... a Barbie é igual a ela. A Barbie é igual a ela, aquela Barbie que ela vê, né, todas as amiguinhas brincando e agora ela tem uma Barbie cadeirante. Fica aí esse vídeo lindo pra encerrar a nossa programação de hoje. Tchau, Charlie. Obrigada aí pela sua participação, pela companhia. Tondro vai dar andamento na nossa programação em Tom Maior. E a gente se vê amanhã. Até mais. Tom Maior. Tom Maior. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais pra ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Após a reforma, há quem diga que todos os direitos dos trabalhadores podem ser negociados por acordo pelo empregador. Alguns prometem flexibilidade e autonomia ao trabalhador. Que seu trabalho será remunerado por produtividade, agilidade e resultado. Parece vantajoso, mas já pensou o que você pode perder com isso? Não esqueça que em uma justa negociação, garantias são mantidas como Jornada de trabalho, FGTS, registro de empregado, aviso prévio, intervalo de almoço, férias, ambiente seguro na gravidez, 13º salário, entre outros benefícios. Seus direitos têm valor. Nem todo acordo é bom para você. Tire suas dúvidas em www.reformadaclt.com.br Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimo. Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Tom Maior Tom Maior Olá, sejam muito bem-vindos à nossa programação em Tom Maior. Eu sou o Vinícius Tôndolo e fico com vocês até às 5 da tarde nessa programação especial aqui no Sistema Sagres. O programa que é transmitido na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no Sagres Online através do nosso link aqui no Facebook, facebook.com.br sagres730. Você acompanha a nossa transmissão pela internet. Seja muito bem-vindo para poder comentar, compartilhar e interagir conosco pela live e também pelo nosso WhatsApp 6232160726 6232160726 E aí você pode fazer a sua crítica, tirar a sua dúvida, perguntar, fazer a sua sugestão, desabafar, compartilhar um pouco da sua experiência. Pode participar conosco aqui no nosso Sistema Sagres, aqui na nossa programação em Tom Maior. Bom, tradicionalmente, no início desta segunda hora aqui da nossa programação, eu chamo a nossa campanha institucional, né? Fique protegido! E hoje, uma pessoa da casa vai pedir para que você fique em casa e se cuide. Fique protegido! Em tempos de pandemia, previna-se com informação. Nós estamos aqui para levar tudo sobre a Covid-19 até você todos os dias. Eu sou o Johan Germano, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. E peço que você, se puder, fique em casa. Fique em casa. Uma campanha Sistema Sagres. E aí a gente pede para que você fique em casa, se cuide, se proteja, porque cuidando de você, você cuida do próximo e a gente faz com que aconteça, que a gente possa reviver o que o Charlie trouxe agora há pouco na nossa programação na Nova Zelândia. Estádio cheio, jogos de rugby, público e há três semanas sem casos da Covid-19. Então, que a gente possa viver esse momento, fique em casa, se cuide, se tiver que sair, se proteja, álcool em gel e muita proteção nesse momento. O nosso programa de hoje, ele tem Jordana Ágata e Johan Germano e também Natália Freitas, junto comigo, na apresentação e na produção do programa. A produção também é do Petras de Souza e da Jéssica Dias. E eu queria aproveitar o programa de hoje para poder falar sobre alimentos. Alimentos é o nosso tema de hoje. E eu queria chamar a atenção para dados que o Ministério da Agricultura divulgou nesta semana, para ser mais preciso, na segunda-feira. O valor bruto da produção agropecuária de 2020, de acordo com os dados atualizados em maio, está estimado em mais de 700 bilhões de reais. 8,5% acima do obtido em 2019. O valor é recorde, desde o início da série histórica, em 1989. E aí, as lavouras tiveram alta de 11%, a pecuária obteve acréscimo de quase 4%, chegando a R$ 234 bilhões. E um setor que não parou, por causa da pandemia, demonstra crescimento, evolução, desenvolvimento. E um outro dado divulgado pelo Ministério da Agricultura, que me chamou a atenção, é que de todos esses produtos que são produzidos aqui pela agricultura, pelo agronegócio brasileiro, 45% foram adquiridos, foram comprados pelos chineses. O valor total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio, chegando a R$ 4,9 bilhões em aquisições. O país asiático foi o maior importador da soja em grão brasileira, das carnes bovina, suína e aves, do açúcar e da celulose. E aí você deve estar perguntando, mas por que o Vinícius está falando hoje sobre esse tema? Porque no programa de hoje, nós vamos falar sobre alimentos, ideias, inovações, curiosidades, enfim. Nós vamos abordar esse tempo, porque há pouco, no Dia do Meio Ambiente, nós trouxemos aqui uma palestra que era sobre como alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. A gente vê cada vez mais a expansão do agronegócio. Mas e o meio ambiente? Como que ele está sendo cuidado? Você tem observado aí no seu dia a dia que a natureza tem sido degradada para que números como esse possam cada vez mais serem aumentados e elevados e recordes sendo quebrados acima de recordes? Quanto isso vai custar da nossa saúde, do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso empenho? Vale a pena pagar esse preço? E aí a gente vai discutir hoje uma solução envolvendo sobre esse assunto. E aí eu deixo essa pergunta para você. Vale a pena ir para falar sobre esse assunto no início do nosso programa? Ah, lembrando que o programa de hoje, o tema do nosso programa de hoje, ele está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2. O ODS 2 fala de Agricultura Sustentável. E é neste tema que nós vamos abordar, lembrando a você que o Sistema Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU que propõe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que a gente possa crescer de forma equilibrada envolvendo desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e desenvolvimento e proteção da natureza. E o tema de hoje, totalmente alinhado com isso, eu chamo Jordana Ágata conosco e também o Luiz Augusto Silva, que é presidente da Notco no Brasil. Boa tarde, Jordana. Tudo bem com você? Oi, Tom. Lula, ótima tarde para você. Ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Boa tarde também para você, Luiz. Oi, gente. Boa tarde para vocês. Vocês podem ver que eu estou fazendo a call aqui até dentro do carro, estou estacionado aqui. Boa tarde para todo mundo. E se vocês estiverem me ouvindo bem, vocês, por favor, só me confirmem. Estamos ouvindo perfeitamente. Ó, joinha. O som está maravilhoso. Mas parou no lugar certinho e tal, né? Não vamos cometer infração de trânsito, não é mesmo, Luiz? Não, tudo correto. Estou com o carro parado e estacionado. Jordana? Prazer em participar do programa. Então, Luiz, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? Sobre essa empresa que você preside, sobre a Notco Look no Brasil. Qual a relação dela com a alimentação sustentável? Quais são os produtos, né? Que ela vem criando? A Notco é uma empresa super interessante, a gente fala isso. Ela é uma empresa que está começando no Brasil e ela é uma empresa que foi pensada para criar alimentos para as pessoas que sejam 100% à base de vegetais, né? Que sejam feitos à base de vegetais, mas que entreguem uma experiência de alimentação para as pessoas que estão comendo que seja o mais fidedigno e o mais próximo possível de todos os alimentos que a gente pretende substituir. Então, nós somos uma empresa que a gente se diz uma empresa de tecnologia de alimentos, né? Somos uma FEC e nós estamos criando alimentos 100% à base de plantas que são no limite ou no mais próximo do limite possível cópia dos alimentos que a gente pretende substituir. No nosso caso, a gente trabalha em todos os segmentos, então a gente tem substitutos de leite, substitutos de ovos e substitutos de carnes. E me explica uma coisa, Luiz, o que é a Foodtech? Porque a gente conhece a Fintech, que são essas empresas que estão concorrendo com os bancos. Nós temos outras empresas que têm transformado o mercado, seja na música, seja no aluguel de hotéis, casas, enfim. O que é uma Foodtech? Bom, olha só, que interessante. Muito do que a gente faz já foi, de alguma forma, comentado por você no princípio e na sobretura do programa. Então, essa companhia nasce de uma discussão sobre exatamente como alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a 20 anos. Hoje nós já somos quase 8 bilhões de pessoas e todos os números apontam para que nós seremos seres humanos mais de 10 bilhões de pessoas. E quando você pensa em seguir expandindo fronteira agrícola, para plantar mais monoculturas, ou seja, poucos tipos de famílias, para alimentar mais animais, para alimentar os seres humanos, a gente acredita que esse sistema alimentar, por mais que venha sofrendo ao longo dos anos enormes ganhos de eficiência, eles têm as suas limitações. suas limitações em termos de consumo de água doce, suas limitações em termos de consumo de terra arável, suas limitações em termos de geração de gás carbônico, de NH4, etc., ou seja, poluição no meio ambiente. Então, o que a gente acredita é que esses animais podem ser retirados da equação de certa forma. Então, tudo que nós, seres humanos, precisamos para nos alimentar daquilo que nós retiramos dos animais estão disponíveis na natureza, afinal, todos os animais são seres vegetarianos. Então, as proteínas, os carboidratos, os sais, minerais, eles estão disponíveis na natureza. A pergunta é como é que a gente faz para recombiná-los de uma forma com que, na hora da experiência da alimentação do ser humano, a experiência que esse ser humano tenha com essa comida seja muito semelhante àquela que ele está acostumado a comer hoje. Então, é uma forma de como combinar, ou seja, o segredo está em como combinar esses alimentos. Quando a gente pensa na engenharia de alimentos pura, em uma crítica que a gente faz, quando a gente olha todas as grandes empresas de alimentos, a gente sempre vem dizendo que todas elas vêm ao longo dos anos fazendo melhorias incrementais dos mesmos produtos. Então, você tem um entorno de desenvolvimento que vai sendo melhorado. A gente aqui, e a gente, para concluir a pergunta, por que a gente se diz uma foodtech? É porque a gente abriu muito o horizonte de como explorar muito mais famílias de plantas. O mundo tem mais de 400 mil famílias de plantas, das quais mais de 30 mil são comestíveis, e apenas 11 famílias de plantas representam 75% do que é plantado no mundo. O mundo se converteu, na verdade, numa grande monocultura. Então, o que a gente acredita é que tem um potencial de exploração de sabores, cores e texturas nessas outras mais de 30 mil famílias de plantas não exploradas para alimentação de forma ampla e industrial e que podem ser exploradas. E para conseguir fazer isso, a gente usou tecnologia. Então, a gente desenvolveu um software que é proprietário da companhia, que usa inteligência artificial para recombinar molecularmente, a partir do nosso banco de dados hoje, que tem mais de 10 mil famílias dessas 30 mil comestíveis, catalogados, para que a gente consiga criar ou recriar molecularmente as experiências de sabor, de cor, de textura, de tabela nutricional, portanto, de experiência organoléptica que a pessoa tenha ao consumir esses alimentos. Então, a gente tem um modelo onde o computador sugere o que eu chamo de misturas improváveis, que a gente executa com os nossos chefes de cozinha todos os dias. Estamos executando 10 receitas por dia. E a partir do momento onde a gente encontra uma mistura improvável, que está muito perto daquilo que a gente pretende substituir, a gente começa a escalar e fabricar isso industrialmente. Então, um exemplo disso é um produto que a gente fez, já lançou no Brasil, chamado Notomilk. Notomilk é uma bebida vegetal, 100% à base de vegetais, nada mais do que isso, mas que ela foi desenvolvida com essa lógica. Então, com o computador, a gente acabou encontrando que uma mistura, de novo, improvável, de abacaxi, chicória e repolho, em determinadas condições de pressão e temperatura, gera para o ser humano a experiência de como se ele estivesse tomando leite. Abacaxi, chicória e o quê? Abacaxi, chicória e o quê? E repolho. E repolho. Juntar tudo isso vira leite. Tem a mesma experiência que a gente. Exato. Então, a gente conseguiu... Então, por isso que a gente fala que a gente é uma food tech, porque a gente está usando tecnologia para ajudar a formular alimentos que sejam 100% à base de plantas, que sejam sempre saborosos, que sejam sempre nutritivos, que estejam sempre, para a experiência do consumo do ser humano, o mais possível daquilo que a gente pretende substituir. E, Luiz, é uma mistura improvável. Eu imaginava que poderia vir qualquer coisa, assim, da soja, qualquer outro grão, mas abacaxi, chicória e repolho, a gente tomar e se assemelhar a um leite, essa eu gostaria de ter essa experiência. E aí, eu queria saber de essa hora que... Como é que vai chegar... Como é que vocês planejam chegar ao cliente, chegar ao público, esse tipo de teste? Não, na verdade, não é um teste. O produto já existe, já está ainda... A gente ainda não tem cobertura nacional. A gente desenvolveu esse produto e lançou ele ao mercado. Então, com esses três ingredientes, a gente cria para o consumidor a experiência do sabor lácteo. Depois, a gente usa ervilha para poder construir a parte proteica e a gente usa algumas gorduras específicas para poder repor, no caso do leite, a experiência do que é a gordura do leite. Então, por exemplo, se você toma um copo de noto milk, e a gente tem o noto milk, por exemplo, em duas versões. A gente criou uma versão integral e uma versão semi. Então, a gente replicou o código da categoria do leite, onde um leite integral no Brasil é algo que tenha mais de 3% de gordura. O nosso leite integral tem 3% de gordura, só que 3% de vegetal. 3% de vegetal. Bacana. E, Luiz? No caso do SEM, a gente criou um leite integral dos códigos de categoria, experiências de produtos que sejam muito próximas daquilo que a gente pretende substituir. Nós estamos conversando com o presidente da Notico Brasil, o Luiz Augusto Silva, e nós estamos falando sobre como o sistema alimentar precisa ser mais sustentável. comigo, com a Jordana, também participando aqui do nosso Sagres em Tom Maior. Luiz, e além deste, por exemplo, do leite, quais são os principais problemas que hoje o sistema de produção de alimentos tem e que a Netco está debruçada? Então, é um pouco daquilo que a gente falou, o que você falou na sua abertura. A gente é absolutamente a favor do agronegócio. O agronegócio sempre vai ser uma máquina de geração de riqueza para o Brasil. O que a gente acredita é que o agronegócio tem que ter maior amplitude de culturas. Então, o primeiro grande tema é a monocultura e tudo que está envolvido em torno disso. O segundo grande tema é um tema de consumo de água doce. O terceiro grande tema é um tema de geração de gás carbônico ou de gás metano. Então, você tem uma série de contaminantes para o planeta. Então, o que a gente acredita é que a expansão da fronteira agrícola para a monocultura não funciona. A gente acredita que tem que ter uma rotação maior de cultura e uma exploração maior de diferentes fontes e diferentes famílias de vegetais para poder alimentar a população. E a gente acredita que as pessoas, em sua grande maioria, já entenderam que o sistema alimentar tem um problema. Ao mesmo tempo, as pessoas, em sua maioria, têm uma relação absolutamente emocional com a comida. As pessoas amam o que elas comem. Se você faz uma palestra e você pergunta para as pessoas qual é a comida que você mais gosta de comer, o que sua avó fazia para você que você adorava, você vê as pessoas sorrindo. Então, essa relação com a alimentação é profundamente emocional. Então, as pessoas não querem mudar a relação que elas têm, elas não querem abrir mão de deixar de comer aquilo que elas adoram. Então, a fricção está aí. Como é que eu entendo que o sistema está quebrado? Ao mesmo tempo, eu não quero mudar a forma como eu me alimento. E quando a gente fala para as pessoas de uma alimentação à base vegetal, as pessoas acabam fazendo uma conexão mental imediata com um prato de salada, por exemplo. Com a salada que ela está acostumada a comer. Então, imediatamente ela pensa, isso aqui é light, isso aqui é saudável, isso aqui é frio, isso aqui não tem gosto, não transmite os sabores que eu estou acostumado com as diferentes bases alimentares que cada um tem. E o que a gente está aqui para provar é que usando tecnologia, explorando esse mundo vegetal de uma forma sem preconceito, sem paradigma, com um olhar muito mais amplo, um olhar que envolve a proteção da natureza, é possível criar alimentos que sejam iguais de interessantes, iguais de saborosos, iguais de... que gerem essa conexão emocional com as pessoas, mudando o sistema alimentar. Entregando produtos que tenham tabela nutricional, que sejam sempre melhores que... Você pega um produto à base de vegetais, ele sempre, via de regra, será sem colesterol. Ou seja, de todas as plantas na natureza, exceto algumas algas específicas do oceano, elas não têm colesterol. Você consegue entregar um balanço de proteínas melhor, você consegue entregar uma digestibilidade melhor desses alimentos. Você entrega um balanço de sódio melhor. Então, você acaba entregando alimentos que, iguais de gostosos, ainda têm uma tabela nutricional equivalente ou melhor daqueles alimentos que estão sendo substituídos. E aí, o que a gente convida as pessoas é provarem e se surpreenderem. E aí, aquilo que eu venho dizer, como é que uma mistura tão improvável como abacaxi, chicor e repolho, se converte numa experiência de consumo muito parecida ao que é o leite das vacas? Genial, Jordana. Genial. Com certeza, Tondo. E ele explicando, né, você, Luiz, explicando pra gente essa questão da readaptação, né? Porque não são todas as pessoas que estão acostumadas com essa questão de alimentação só de vegetais, alimentação mais sustentável. Então, eu queria que você reinteresse pra gente por que uma alimentação sustentável, ela deve sim ser levada a sério. Cara, porque a alimentação sustentável tem que ser levada a sério por algumas razões. Então, acho que as pessoas também começam a entender que, exceto que você seja um atleta de alta performance, seja você, por exemplo, um jogador de futebol que treina 8, 10, 12 horas todo dia, a saudabilidade do seu corpo tem muito mais conexão direta com o que você se alimenta e como você se alimenta do que, por exemplo, com uma meia hora de academia que as pessoas fazem de manhã. Então, a alimentação tem uma relação diretamente conectada com a saúde do corpo. Já está provado que tem várias doenças que são crônicas do mundo moderno que estão muito relacionadas à alimentação. Esse é um tema. O segundo tema é todo, de novo, o sistema alimentar e a proteção ao meio ambiente. E como é que nós vamos ter um planeta que seja viável pros nossos filhos, pros nossos netos? Eu tenho filhos, então, assim, como é que eu tenho um planeta sustentável pra minha filha e pros filhos dela, né? E, ao mesmo tempo, como a gente consegue fazer isso sem tocar a experiência de alimentação das pessoas? Como é que a gente muda todo esse sistema alimentar sem mudar o que as pessoas adoram comer, o que as pessoas gostam de comer, o que elas estão acostumadas a comer, os sabores que elas adoram? E essa é a mágica que a gente acredita que, ou seja, é o único caminho que a gente acredita que poderá construir pontos pra que as pessoas possam migrar ao sistema alimentar, né? Pra que elas possam converter o sistema alimentar sem abrir mão de nenhum tipo de relação emocional que nós tenhamos com a comida. Então, meu... Assim, eu tô encantado com o projeto de vocês, viu, Luiz? Eu, quando eu li, eu imaginei uma coisa, mas foi muito além do que eu imaginava. E aí, assim, normalmente quando a gente trabalha com tecnologia, um dos grandes desafios também é torná-lo escalável, né? Ou seja, que ele possa atender mais gente cada vez mais e cada vez mais. Vocês conseguiram transformar isso em algo escalável? Vou dizer assim, o capitalismo, ele, se for pelo lucro, ele vai querer que você produza cada vez mais e as pessoas gerem cada vez mais. Mas como tornar escalável e sustentável ao mesmo tempo? Vocês já conseguiram encontrar essa fórmula? Calma. Antes de responder isso, eu até faço um comentário sobre a tecnologia. Para a gente, não é sobre a tecnologia. Nunca é sobre a tecnologia per si. É sobre as pessoas. É sobre a forma como a tecnologia impacta na vida das pessoas positivamente. É sobre como nós, seres humanos, usamos a tecnologia para melhorar nossas vidas. No caso da nossa companhia, a tecnologia é uma forma de criar alimentos, de novo, que sejam iguais de gostosos, saborosos, nutritivos, e que ajudem as pessoas a converter esse processo alimentar delas. Quando você pensa em escalabilidade, a gente tem um modelo onde a fórmula é o segredo do sucesso. Então, essas misturas improváveis que eu falo e a forma como a gente conseguiu equilibrá-las é que são o segredo do sucesso da companhia. Como a gente opera, acho que a metáfora mais fácil, a comparação mais fácil é um modelo como se fosse a Coca-Cola. A Coca-Cola tem lá um xarope, que é proprietário delas, e que elas levam para diferentes lugares do mundo e engarrafam esse xarope em diferentes lugares do mundo. A gente é a mesma coisa. A gente criou essas misturas improváveis, tem algumas pré-misturas prontas, às vezes são alguns pós, às vezes são alguns óleos, às vezes são alguns líquidos, que a gente leva para fábricas locais. Então, tudo que a gente está vendendo no Brasil, a gente fabricou no Brasil. Então, o Not Milk é fabricado no Brasil, a Not Mayo, que é a maionese, é fabricada no Brasil, o Not Ice Cream já é fabricado no Brasil, e a gente já já vai estar lançando o Not Burger aqui também, isso já está chegando, a gente já lançou isso fora do Brasil. Então, todos esses produtos são fabricados aqui, o que a gente faz é trazer esses pré-mixers e trazer esses ingredientes e preparar e finalizar isso em plantas de produção nacional, de forma que você possa escalar isso rapidamente, não só dentro do Brasil, mas em outros países, para que a gente possa ir usando essa velocidade para poder, de fato, converter cada vez mais rápido uma parcela mais importante da população para uma alimentação baseada em vegetais, que vai, sem dúvida nenhuma, ser melhor para elas, individualmente, para a saudabilidade delas, e vai ser igualmente melhor para o planeta. Luiz, eu sou fã de doce. Eu adoro doce. Do que que vocês estão fazendo sorvete? Então, uma vez que a gente criou a base láctea, a gente consegue reutilizar essa base láctea, né? Então, o sorvete é a base de nut milk. Você fala, bom, existe um sorvete à base vegetal? Claro que existe. Se você pensar um sorbê, ou seja, um sorvete à base de água, com frutas, por exemplo, ele é um sorvete vegetal. O que a gente fala é que a experiência de consumo de quem toma um sorvete à base de água ou quem toma um sorvete à base de leite é diferente. Então, você entende que a indulgência, o prazer que você tem ao consumir um alimento à base de leite com gordura é distinta. Então, o que a gente fez foi replicar essa experiência de um sorvete de leite sem usar leite, só que a gente usa o nut milk. Então, a gente, com o nosso não leite, a gente cria o nosso sorvete. E aí, tem sabores diferentes, por exemplo? Sabores diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem três sabores. A gente tem uma versão de chocolate, uma versão de baunilha e uma versão de cookies and cream. E a gente tem sorvete, ou seja, sabores naturais do segmento, da indústria do sorvete. Ou seja, é possível você aplicar essa base para construir diferentes tipos de sabores. Estou muito curioso. Jordana, tem mais algum questionamento? Jordana? Microfone desligado. Estou sem mais perguntas. Novo normal. Relaxa. Eu tenho uma pergunta, uma última para você, Luiz. Eu recebi uma indicação de leitura que esse livro mexeu muito com a visão que eu tenho, principalmente dessa cadeia produtiva, etc. Eu não sei se você já leu o livro Abundância, do Peter Diamonds. E ele discute muito essa questão, essa produção. E até quando eu li um pouco do release, do material enviado sobre o trabalho de vocês, me levou a aproximar essa discussão. E eu queria saber de você, quais são esses desafios para se produzir mais? E aí eu quero saber, por exemplo, a sua opinião, tem um momento do livro que ele diz que nós mudamos tudo de lugar, menos as fazendas. Então, estava na hora de mudar as fazendas de lugar. E aí ele apresentava sugestões de produção de alimentos com luzes artificiais, enfim, uma série de tecnologias, de estratégias, de modelos. Nós vamos precisar caminhar por isso? Nós precisamos mudar a fazenda de lugar, aproximar um pouco mais das cidades para evitar desperdícios, controle maior de pragas e até mesmo de qualidade desses alimentos? Olha, eu sou menos radical, eu tenho uma visão menos radical do que ele. Eu não acho que precisa mudar a fazenda de lugar. Por exemplo, a gente, até como companhia, não é, de novo, a gente é absolutamente a favor do agronegócio. A gente tem uma outra discussão que é uma discussão de eficiência. Então, imagina 10 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, vamos simplificar, todas elas tomando um copo de 200 ml de leite todo dia. Imagina o volume de leite que isso dá. Imagina que as vacas, na sua melhor expressão na Holanda, já produzem 60 a 70 litros de leite por dia. Então, quantas vacas você precisa para fazer todo aquele leite? Aí, quando você começa a pensar, pô, quanto esta vaca consome de proteínas e carboidratos na sua alimentação, para nascer, crescer, se reproduzir, se manter aquecida, se movimentar, produzir esse leite, essa carne, com sistemas digestivos muito rudimentares, onde a eficiência de absorção dos nutrientes desses animais é relativamente baixa, se você pensa, então, a vaca como uma fábrica de conversão de proteínas e de carboidratos, então a gente sabe que você vai precisar de muitas vacas e que de cada 100 gramas de soja ou de proteína que você coloca nessa vaca, você acaba consumindo 4. E de cada 100 gramas de carboidrato que você alimenta essa vaca, você acaba consumindo 7 ou 8. o ser humano final como subproduto, enfim, de novo, de leite, ovos e carne. O que acontece é que a equação toda desse sistema, ela é muito desfavorável. Ou seja, fica rápido de entender que a quantidade de área plantada para produzir toda essa soja e todo esse milho, para alimentar todo esse animal, ou a quantidade de pastagem, no caso de animais criados em área livre, é tão grande para uma quantidade tão grande de animais que não há espaço na terra para tudo isso. Quando a gente começa a pensar a alimentação de uma forma diferente, a gente fala, puxa, é possível você, com as mesmas fazendas localizadas onde elas estão, produzirem outras coisas. A rotação de culturas vai permitir também, por exemplo, o controle de pragas, vai permitir que você não precise ter, eventualmente, tanta reposição química ao solo, que, eventualmente, uma monocultura exige, as culturas estão sempre retirando dos solos mesmo os nutrientes. Então, a rotação de cultura já feita nas civilizações antigas permite uma devolução de nutrientes e fazer isso de forma muito mais natural. Então, a gente acredita que o universo alimentar explorado de forma muito mais ampla vai ser muito melhor e muito mais sustentável. E você não precisa do fim da fazenda. Assim como eu acho que não vai haver o fim do leite, tá? Não acho que o leite é um mau produto. Eu acho que o leite é um bom produto. Eu acho que o leite entrega nutrientes, entrega proteína, entrega cálcio, entrega sais e minerais. Porque, de novo, a gente insiste, não dá pra fabricar leite da forma como é hoje pra tanta gente no mundo. Então, em vez de haver fome e poucas pessoas terem acesso, a gente tem uma democratização da alimentação distinta, onde todo mundo possa ter acesso e possa ter acesso à nutrição e possa fazer isso protegendo o meio ambiente. Então, pra mim, não é uma questão de mudar a fazenda, é uma questão de repensar o sistema e fabricar esses alimentos com uma lógica diferente. É uma nova lógica. É isso que a gente está propondo. E aí, o que a gente acredita, também como companhia, é que esses produtos, eles precisam ser... Eles precisam de dois fatores pra converter a alimentação das pessoas. O primeiro é sabor. Então, você precisa tomar um copo e você satisfazer a sua memória emocional, o seu apego emocional à comida. Tomar um copo, comer um bife, ou seja o que for. E o segundo é ter acessibilidade de preço. Esse é um outro tema, hoje, complexo, né? Especialmente no Brasil. Nós temos um sistema tributário que ele não é igualitário. Então, assim, se você pega todos esses alimentos hoje substitutos, eles têm uma carga tributária que é distinta e, na maioria das vezes, muito mais pesada do que a carga tributária dos alimentos que eles pretendem substituir. Então, não é à toa que eles são muito mais caros para os consumidores finais. Então, assim, esse tema de preço, de acessibilidade, é um tema que também precisa ser tocado aqui no Brasil. Então, eu acredito que a hora que você for ajustando o sistema tributário, tendo mais equidade, ou mais, uma cobrança mais igualitária entre os produtos e os substitutos, isso vai fazendo com que o preço dos substitutos vá caindo, que vá gerando também escala para esses substitutos, que vá fazendo com que que mais gente plante, seja que mais se produza, que vá imediatamente se protegendo mais o meio ambiente. Isso vai gerar um círculo virtuoso, para mim, de conversão do sistema alimentar das pessoas. Nós estamos aqui como uma companhia pequena que está se propondo a provar que é possível fazer, que é viável fazer e que a gente consegue entregar alimentos iguais e interessantes, tão saborosos quantos, que vão atender as necessidades emocionais das pessoas, apenas que feitos com um sistema diferente, ou seja, a gente sem mudar a experiência que as pessoas têm com os alimentos que elas adoram, muda o sistema por trás e com uma série de consequências positivas, insisto, para o planeta, para o meio ambiente, para as pessoas, para toda a sociedade. Luiz, assim, eu ficaria a tarde inteira conversando contigo sobre esse tema porque eu achei fantástico, mas infelizmente meu tempo esgotou, já estouramos todo o tempo, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e queria te parabenizar pela iniciativa e pelo desenvolvimento dessa mudança de lógica no sistema alimentar. meu último comentário é agradeço vocês, os seus ouvintes pelo tempo e o convite que fica é experimentem esses produtos, procurem comprar esses produtos, ele vira de regra, a gente está fazendo um esforço enorme para eles estarem oferecidos no grande varejo ou no comércio eletrônico, provem os produtos para a gente falar, vocês vão se encantar, vocês vão se surpreender à medida que vocês provarem de quão próximos eles são dos produtos que a gente pretende substituir. Então, a gente convida as pessoas a experimentarem esses produtos, procurarem e experimentarem, vocês vão encontrar. E eu vou fazer isso porque eu fiquei curioso com abacaxi, chicória e repolho ter a mesma experiência de um leite. Obrigado, Jordana. Agradeço também, Vinícius, todo um grande abraço para você, Luiz. Muito obrigada pela participação, parabéns também pela iniciativa e até amanhã, gente. Obrigado vocês, até logo. Valeu, Luiz, valeu, Jordana. Você está na minha escuta? Ô, Natália. Natália, você me ouve, Natália? Sim, senhor. Estou aqui, a foto. O que você achou dessa, hein, Natália? Abacaxi, chicória e repolho, a combinação, a ciência, a tecnologia, mas a análise envolvendo os componentes nutritivos destes alimentos se transformarem e a gente ter a mesma experiência de tomar um copo de leite. Eu estou, sim, extremamente curioso. Não, e eu, chicória, eu não sei nem que gosto tem isso. Fiquei impressionada, assim, tem que ter muito estudo mesmo. Será, e será que tem o mesmo gosto, Vinícius? Estou aqui pensando em lá minhas dúvidas. Eu acredito, porque, assim, eu já tive uma experiência de conhecer um restaurante vegano. Eu fui, assim, eu queria conhecer o sabor. E se eu comi um sanduíche vegano, se eu colocar um sanduíche de carne bovina e um sanduíche com a carne montada, feito dentro dos padrões veganos, você não sabe a diferença. Eu devido que alguém consiga. Não sabe. E o bacon. E também, eu já comi uma coxinha de jaca que era para ter a mesma experiência de uma coxinha de frango. Igualzinho. Igual. Você não reconhece. Ó, eu confio em você, né? Eu sei que você tem credibilidade. Só que, Vinícius, é só eu provando para eu acreditar, viu? Então, depois dessa pandemia, essas coisas, nós vamos combinar e organizar para você ter essa experiência que vale a pena, viu, Nath? Quais são os seus destaques? Ainda bem que o programa fica registrado nas redes sociais. Na live, tudo. Pode cobrar. Pode cobrar. O que você tem de destaque para hoje? Dois destaques bem positivos, viu, Vinícius? A gente viu lá no Rio de Janeiro, né? O movimento já para o retorno do Campeonato Carioca, né? Já na próxima quinta-feira teremos o jogo Flamengo e Bangu. Em Goiás, em Inês Gerais, ainda não há uma previsão, né? Para esse retorno aí das competições por enquanto. Lá no Ceará, né? É intenção dos clubes retomarem a competição. Só que qual que é o problema? Apenas Ceará e Fortaleza fizeram os testes, têm condição de bancar os testes e voltarem aos treinamentos. Apenas os dois da capital voltaram às atividades. Você está conferindo aí imagens do Ceará, né? Todos os seus jogadores, e eles estão já em atividade. Donar o campeonato, o que o Ceará propôs? O parceria com uma cooperativa de atendimento. E vai doar 35 testes da primeira divisão do Campeonato Cearense. O campeonato está ali na segunda fase. São oito times, tirando o Ceará e o Fortaleza, que já fizeram os testes, são cerca de 210 testes. O Vozão doando para equipes da Série A do Campeonato Cearense. O presidente, Robson de Castro, destacou ainda que é preciso pensar no coletivo. Nesse que o Ceará não está pensando só nele. Então, é uma atitude bem bacana. Doar aí 35 testes para seis equipes do Campeonato Cearense. Que parou na sua segunda fase. O Ceará é o líder, o Fortaleza em segunda e o Ceará apenas o terceiro. Mas o Vozão aí fazendo essa doação de testes para essas equipes da Série A do Campeonato Cearense, mas que não tem condição de bancar esses testes para os seus funcionários. E esse é um desafio de todos os clubes no futebol brasileiro, principalmente aqueles que não estão na Série A ou na Série B. Tem muito dessa dificuldade de poder seguir essas regras. É um custo muito alto que, mais uma vez, aqueles que têm muito vão ter que ajudar aqueles que têm pouco. Nath. Fazendo uma conta rápida, Vinícius, aqui, foram cerca de 210 testes que o Ceará doou. Os testes custam cerca de 250 reais. São mais de 52 mil reais. Então, é um valor muito significativo para aquelas equipes menores do interior, que a gente sabe que fazem presença aí no estadual. E sem esses times do interior, não tem campeonato. Não tem como voltar a disputar. E o que mais que você traz de destaque? Uma outra boa notícia que também vem do Nordeste, proporcionada pelo Guilherme, atacante que, com certeza, Vinícius, você ouviu muito falar dele no ano passado, foi o artilheiro do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Atlético, enfrentou o Vila Nova. Ao final da temporada, ele se transferiu para o futebol da Arábia Saudita. Mas, com esse período de pandemia, ele voltou para o Brasil para passar esse período com a sua família em Campinas, no interior de São Paulo. Quando ele voltou para o Brasil, ele ficou sabendo da situação complicada que passa o esporte. Um dos times mais endividados do futebol brasileiro. Por isso, para ajudar os funcionários mais carentes ali do clube, ele resolveu rifar essa camisa aí, que você que está operando pela Sagres TV está vendo. Uma camisa que ele usou no jogo contra a Ponte Preta. O esporte venceu por 2x1 e garantiu acesso para a Série A. Ele rifou, ele abriu ali o projeto de rifas. Foram 300 rifas disponibilizadas no valor de R$ 30,00 cada uma. Em poucos dias, ele vendeu todas. Cerca de R$ 9.000,00 ele arrecadou por conta dessa camisa. O que proporcionou que ele pôde comprar ali cerca de 102 cestas básicas e também kits de higiene. Que ele deu para os funcionários do esporte, que recebem até dois salários mínimos. São os funcionários ali da cozinha, da manutenção da Ilha do Retiro, da bilheteria. O pessoal que ficou mais prejudicado com essa pandemia. Então, o Guilherme atualmente não defende o esporte, estava o futebol da Arábia Saudita. Mas proporcionou aí esse bom momento para os funcionários lá do Leão, da Ilha do Retiro. Nath, você falou que ele jogou no futebol goiano? Não. Ano passado, ele enfrentou Atlético e Vila na Série B. Ah, entendi. Ah, não. Então tá. Eu fiquei com essa dúvida. Foi o artilheiro da Série B. Mas eu não estou tentando... 17 gols. Eu estou tentando lembrar aqui dele, jogar. Estou aqui puxando nessas fichas aqui assim e tal, mas não estava reconhecendo não. Que gesto maravilhoso. E aí eu vou aproveitar, Nath, que você está aqui junto comigo. Vou chamar o Johan Germano para essa conversa também. Johan, você que gosta também de trazer muitos detalhes, muitas curiosidades. Nath, trouxe aí mais um exemplo de que quem pode ajudar, deve ajudar. E nós teremos que fazer um movimento de distribuição de renda, de diminuir desigualdades. É um dever de todos nós nesse momento. É isso mesmo, Vinícius Cândalo. Boa tarde a você. Eu devia ter pedido. Também a Natália Freitas. Eu devia ter pedido, Nath. A Nath já está rindo porque eu esqueci o microfone. Eu falei assim, Nath, por favor, avisa o Johan. Eu devia ter falado assim, antes de eu fazer a pergunta para o Johan, Natália está acompanhando a gente também, eu falei assim, a Natália já devia ter avisado o Johan. Liga o microfone. Exatamente. Eu fiquei com medo aqui de sair algum ruído na fala dela, viu, Tondro? Para não ofuscar aí nenhum detalhe que ela estava trazendo no destaque de hoje. E, pois é, essa é uma situação muito importante e que, sem esse movimento, né, Tondro, as instituições dificilmente conseguiriam se recuperar. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui também no sagresonline.com.br apenas um parêntese aqui, trazendo em meio a esses destaques da Natália Freitas. Por exemplo, no meio artístico, né, os artistas carentes aqui de Goiás também precisam de ajuda. E uma campanha que está sendo encabeçada aí pelo músico Roberto Célio Pereira da Silva, né, o nosso querido Chechel, está tentando buscar ajuda, doações aí para esses artistas que precisam realmente de apoio nesse período difícil. É o projeto Adote a Arte. Quem quiser saber mais informações, saber como ajudar, como fazer também pedidos para que as doações possam ser buscadas, né, algumas dessas doações, o próprio, a própria campanha, os próprios agentes da campanha estão buscando as doações para ajudar os artistas em Goiás. Só do lançamento para cá, tantas cestas básicas já foram doadas, viu, Tondro? Uma ajuda e tanto. Muito bom, muito bacana. Boa tarde, vou aproveitar que a Natália está conosco aqui nesse restinho e vou fazer um registro aqui da nossa live. O Adilson Pereira manda uma boa tarde. Boa tarde para você, Adilson. Muito obrigado pela participação. O Pedro Nolasco manda uma boa tarde, dizendo que está nos acompanhando de Planaltina, no Distrito Federal. Muito obrigado, Pedro. O Renildo também diz boa tarde. Será que Goiânia vai virar o centro da pandemia? Parece que sim. Não, calma, Renildo, calma. Nós também não estamos nessa situação aí tão caótica como São Paulo. E, claro, como o Iorra disse aí, tomara que não. O Wilson Gomes também diz, o maior inimigo nosso é o medo. E sim, o cérebro é assim. Viu, Wilson? Se a gente não tiver medo, a gente perde os limites. Inclusive, o medo serve para a sobrevivência. O Eduardo Araújo diz, boa tarde. A UFG tem professores incríveis. Eu também acho, viu? Passei por lá e também acho. E o Wilson Gomes registra aqui também. Chechel do bem. Dando destaque aí para o que o Johan comentou. Muito obrigado para vocês que estão nos acompanhando também pelo Sagres Online, na nossa live no Facebook. Nath, eu já vou me despedir de você, eu vou te liberar. Você tem mais algum destaque? Não, mas eu vou ficar acompanhando vocês aí, observando, ver se o Johan vai deixar esse microfone ligado. Vou ficar de olho em vocês aí, bom restinho de programa. Então, fica de olho aí, vigia e fica assoprando aí no ouvido do Johan. Já que nossas conexões são assim, cada um num canto, cada um num espaço. E a gente podendo trazer uma informação diferente para você que está nos acompanhando. Johan, agora a missão é sua. Liga o microfone e quais são os seus destaques aqui no nosso Tom Maior? É isso, viu, Tondro? A Nath faz bem em monitorar a gente. Afinal, nesses últimos tempos, não tem sido nada mais normal do que microfone desligado, né? Mas tem feito parte desse novo normal, essa rotina de microfone desligado, a Nath. É um desses anjos aí que ajudam a gente nessa hora. Pois é, Tondro, olha só, trazendo aqui notícias boas, né? Nesse finalzinho de Tom Maior, um homem com paralisia cerebral desafiou o próprio diagnóstico. Quando descobriu que estava com a doença, o Jaron Herrmann foi diagnosticado com uma lesão no cérebro. E os médicos disseram que ele jamais seria capaz de viver de forma independente outra vez. quanto menos dançar, mas ele se superou. Em um vídeo, o Herrmann conta que quando os médicos diagnosticaram com a paralisia cerebral, disseram que ele não seria capaz de se vestir ou de se alimentar, por exemplo. Você está vendo ele aí na telinha da Sagres TV. E que ele precisaria de assistência para praticamente tudo. Mais do que desafiar as probabilidades de viver de forma independente na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, Jaron Herrmann se tornou dançarino profissional. Vamos conferir um trecho do vídeo em que ele aparece de forma impressionante, né? Esbanjando aí desenvoltura e muitos movimentos. Vamos conferir aqui na Sagres TV. Ele é muito bacana, né, Tondro? Muito bom, viu, Iorra? E assim, a paralisia é praticamente invisível diante da beleza dos movimentos, mas principalmente da superação e da dedicação que ele desenvolve. É isso. E a gente pôde acompanhar como ele faz isso com perfeição, né? Se a gente não contasse essa história aqui e não visse de perto a realidade que ele vive em casa, por exemplo, que se a gente só visse o Jaron dançando, ninguém diria que ele tivesse a paralisia serenal. Mas ele consegue conviver e elevar adiante o sonho dele, né, de ser dançarino. Coisa que ele mesmo contou ali no início do vídeo e os médicos disseram que ele jamais seria capaz de fazer novamente. Muito bacana mesmo, exemplo positivo aí pra gente seguir nessa semana de muitas notícias, entre elas algumas boas que a gente traz aqui no Tom Maior também. Muito bom, muito obrigado, viu, Iorra? Até amanhã na sua participação. Valeu, Tô, Dulo. Um abraço. Até amanhã com o microfone ligado. Com o microfone ligado. Pra gente encerrar o programa de hoje, aproveitando o embalo que o Iorra trouxe, esse exemplo tão magnífico, vamos acompanhar, nós vamos encerrar o programa de hoje com uma reportagem envolvendo aí músicos brasileiros em Londres. Vamos acompanhar e com ela a gente encerra o nosso programa de hoje. Guilherme mora há 16 anos em Londres e vive de música na terra da rainha. Não é pouco, já que os britânicos são mestres nesta arte. Mas com a pandemia os shows acabaram. Eram três por semana. Pra se manter, ele investiu em aulas virtuais com o apoio da namorada russa. Anastácia é jornalista em Moscou e juntos ampliaram a carta de alunos. O primeiro foi o filho dela. Para mostrar seu talento, o multi-instrumentista brasileiro fez com amigos lockdown vídeos. Como chamam lá essas gravações coletivas. Veio então a obra maior até agora. O dia eu acordei literalmente no meio da noite, meus alunos. Vai ser demais se eu fizer com a criançada toda, né? E aí eu comecei o processo. Levou seis semanas pra fazer aquele vídeo. Até ensinar a música pra todo mundo. O vídeo com crianças da Rússia, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tem centenas de compartilhamentos e vai chegar em breve a mais de 40 mil visualizações no Facebook. Quem assistiu ficou tocado com a sensibilidade do trabalho pela leveza, emoção e bom humor. A edição do Guilherme também ficou muito legal e valoriza o talento dessas crianças que sabem bem fazer arte em casa. Vocês gostaram? Sim. Davi? Sim. Guilherme deu aos alunos instrumentos que também podemos usar. Há outros caminhos possíveis. A música salva e a criatividade também. Ou eu saio ou eu morro de fome. Não é bem assim. Eu acho que você pode usar um pouco a criatividade e achar uma saída diferente que vai ser boa pro mundo inteiro. Eu vejo esse resultado. Eu entendo. Eu fiquei emocionado quando a resposta desse vídeo me mostrou o que isso significava. Tom Maior 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 A CIDADE NO BRASIL